Gura maior hein Gura maior por favor Por favor Por favor Por favor É agora hein Vamo Uau Vem o livro vermelhinho Caguei mano Que eu já tenho Já tenho Tá bom Tá bom É novo É novo É novo O que que ele dá aqui ó Dá aqui né Por que em segundos Dá mais dano Pvp Nome de reduction Stone resist Decrease 20% Ah Aumenta bastante a debilitação né Tipo Tira resistência e debilitação em 30% por 30 segundos É boa né É boa É boa É boa Coisa linda hein Vamo ver como que ficou a fotinha aqui Quatro Quatro já no dez hein Ela é decente Ela é decente Ela é decente Tá bom Cs Que ele vai置á Que ele vai